Valeu Johnny Bravo E vai começar a Residencia Nossa mano É futurístico o game Nossa Caralho surpreendente esses gráficos Surpreendente esses gráficos E a Battle Royale Caralho cachorro mané É a inclusão da EA mané Botou cachorro e o caralho no game Botou cachorro no game Botou cachorro no game mané Boa Onde estão as mulheres? Onde estão as mulheres? Eu quero saber das mulheres Caralho matou o maluco com cordão mané Nossa mano Tá insano cara Caralho mané E o SpaceX aí ó Do Elon Musk Nossa mano Tá muito real mané Ai a mulherada aí A mulherada aí Hein porra Ih vai sair do planeta Fácil 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 Tá muito foda esse game, maneiro. Eu vejo a hora de botar minhas mãos nesse game. Ih, o furacão. Ih, agora vai ter furacão, hein, galera. Ih, é Battle Royale, galera. É o furacão do Battle Royale. Vai matar todo mundo. É o furacão. Só tem uma palavra. Nossa, mano. Caralho, os caras te fazem você ficar... Preso na parada pra ver o negócio. Pra ver uma porra de um trailer. Parece a animação de um jogo de PS3. 500 reais da versão Ultimate. Caralho, maluco. Cara, não... Olha, sinceramente, galera. Vocês esperavam o quê? Eu esperava exatamente isso. Esperava exatamente essa porra, cara. Combagem no futuro. Você esperava o quê? Que fosse ser bom? Mais um jogo pra você... Perder tempo aqui. Jogar quando combar. Se você quiser... Se você quiser... Parecer... A gameplay... Porra, vai ser uma merda, cara. Aquele furacão ali... Com certeza deve ser o lance do... Battle Royale, né? É, eles vão querer disputar com o... Call of Duty. Com o Call of Duty Mago Warfare. Warzone. Terrível. Mas a EA... A EA veio acertando aí nos últimos jogos, cara. O... Star Wars é muito bom.